Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aí para o nosso canal Para quem ainda não me conhece, meu nome é Erivelto Peluzi E no vídeo de hoje, pessoal, trago a vocês a primeira parte da conclusão do apartamento Que ficou muito bacana, por sinal Esse seria o gabinete do banheiro da suíte Foi feito essas quatro gavetinhas e as duas portinhas Logo na sequência vou estar mostrando para vocês o roupeiro Que ficou muito bonito O cliente optou por colocar essas luminárias no teto Que deu um destaque total aí para o roupeiro Por ser feito num corredor, ficou bem bacana Aí como vocês podem ver, foi feito quatro gavetas Logo acima uma leira e esse cabideiro Na porta seguinte foram feitas todas essas divisões Ficou bem aproveitado todos os espaços O puxador e as dobradiças utilizadas A dobradiça utilizada foi as de amortecedor E o puxador de concha, a escolha do cliente Que são muito bonitos por sinal, valorizou totalmente o móvel Nesse espaço aí foi feito para colocar vestidos longos e camisas E logo abaixo um calceiro Que também ficou bem aproveitado os espaços E logo acima do cabideiro foi feito um maleiro E nessa última porta foi feito um lugar para cabides também Para camisas ou vestidos E logo abaixo um gaveteiro também com quatro gavetas As corrediças são todas telescópicas A mais reforçada Como vocês podem ver ficou bem bacana aí o roupeiro Vou estar mostrando para vocês agora na sequência o banheiro social O granito desses banheiros deu todo um destaque para o móvel O granito utilizado foi o travertino Bem bacana Aqui também foi utilizado a dobradiça de amortecedor Vou estar mostrando para vocês agora a sala Lembrando para vocês que esse vídeo é a parte 1 Vou estar mostrando todo o apartamento depois para vocês Incluindo a cozinha e lavanderia que eu não mostro nesse vídeo O painel foi feito todo frisado As gavetas embutidas com dispositivo clique Ficou bem bacana Agora eu quero tirar um tempinho pessoal Desse vídeo aí para estar agradecendo as pessoas envolvidas A minha esposa Camila e meu pai Jair Beluzzi Que me ajudaram muito nesse projeto aí Na execução da montagem de todo esse projeto aí Quero agradecer também aos clientes o Magno e a Loreno Por dar essa oportunidade de estar trabalhando para vocês Espero ter atendido as expectativas de vocês Ainda faltam algumas conclusões Por isso que essa é a parte 1 E é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu joinha E tamo junto Até o próximo vídeo